Ei, Poki! Toma aí! Ei, Poki! Passa pra mim! Ah, demorou! Brunner, era a minha vez! Então por que não vem aqui pegar, hein? Vamos jogar outra partida! É, pensa! Por que o Brunner quer ficar com a bola o tempo inteiro? Por que o Brunner não joga em equipe? Eles vieram jogar sem mim! Pra mim, pra mim! Que divertido! Sem o Brunner todo mundo tem a vez com a bola! É muito legal! Devíamos jogar sempre assim! Como é que é? Vamos jogar outra partida! Estão jogando sem a minha presença! Ei, Poki! Joga pra mim! Aham! Pode deixar que eu pego! Ela tá ali! Por que o Mark está demorando? Socorro! Não! Deve ter acontecido alguma coisa! Me ajudem! Mark! Vamos te ajudar, Mark! Eu tô afundando! Me ajude, povo! Mais força! Acho que não querem jogar comigo, porque eu não passo a bola! Alguém nos ajude! Socorro! Quem disse isso? Socorro! Eu tô indo! Dup! Onde você está? Aqui embaixo! Estamos afundando! Fiquem calmos! Eu vou chamar a equipe de resgate! Ali! 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 Vai na frente e veja o que consegue descobrir! Pode deixar! Ei, porco! Por favor! Não me solte! Cuidado! Aguinte firme! Eu vou retirar a lama! Brunner! Por favor, não! Também vai ficar em perigo! Tudo bem! Eu estou afundando! Não, Max! Ali! A equipe de resgate está chegando! Aguenta mais um pouquinho! Chegaram! No! Não! Estou salvo. Ai, eu tô falando na lama. Bruna! Me ajuda! Segura aí. Está quase, Max. É pior do que pensávamos. Eu tô achando armadilhas na floresta toda. Aqui algumas marcas de pneu indo pra dentro da reserva. Acho que algo aconteceu aqui à noite. Eu acho que a Jean deve estar certa sobre os caçadores. O Track me contou uma história estranha quando passei na fazenda. O que ele disse? Ele disse que tem um cervo que aparece todos os dias pra beber água no lago, mas ele não o viu desde ontem. Pessoal! Haley! É ruim, porque ainda estão parados. O que aconteceu? Conta pra gente o que você viu. Eu conheci um senhor que viu os caçadores. E há uma boa chance de que ainda estejam lá. Se formos agora, podemos pegá-los. Jean, pode falar. Temos um problema. Eu acabei de receber um sinal de socorro do Quadrante Oeste. Há alguém lá fora que precisa de nossa ajuda. Eu tô mandando as coordenadas agora mesmo. Podem verificar? Sem problemas. Vamos pra lá agora mesmo. Vocês ouviram. Alguém na reserva mandou um pedido de socorro. Quando a gente descobriu o que aconteceu, vamos atrás dos caçadores. Um selo que aconteceu. 2, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2. 2, 1, 3. 1, 2, 1. O sinal de socorro está desaparecendo. Temos que ir. Acho que deve ser por aqui. O que houve? Ei, pessoal! Eles estão lá embaixo no despenhadeiro. Olhem! Eu vou descer e ver a situação com o Haley. E vocês esperem aqui. Certo! Tá pronto, Haley? Vamos! Eles não parecem estar se mexendo. Não, vamos ser rápidos. São eles! Um era grande e amarelo. Acho que era algum tipo de guincho. O outro era mais bruto e laranja com a parte de cima vermelha. Assim, ele tinha um estéril atrás. Fale! Espera! Qual é o problema? Cuidado, porque eles podem ser os caçadores. Por que está dizendo isso? Porque eles batem com a descrição que o cara que encontrei na floresta me deu. O quê? Dê uma olhada e veja se tem alguma evidência. Mais armadilhas! Eu sabia! Tinha que ser eles! Não deixa eles fugirem! O cara que encontrei disse que eles são muito perigosos e que têm olhos grandes! Mesmo se forem perigosos, ainda precisamos tirá-los do despenhadeiro. Avise a Enver e o Roy para ficarem apostos. Ai, tá bom! Tudo pronto! Vai em frente, Roy! Certo! Como eles estão? Bom, poderiam ter ficado bem pior se tivessem caído na lateral do despenhadeiro. Mas estão muito bem. Estão acostumados com a ação. E agora? Vamos levá-los para a estação de resgate. Então, o que vocês estão esperando? Mostrem agora! Claro! Espero que acreditem na gente! Somos a equipe de resgate das montanhas! Eu sou o Mike! E eu sou o Buck! Uau! Ai, agora eu acredito! Desculpem, rapazes. Tínhamos que nos certificar, não é mesmo? Ah, sim! Nós teríamos feito a mesma coisa. Mas, enfim, vocês nos salvaram. É! Encontrar outra equipe de resgate é muito legal! Ficamos felizes em ajudar! Então, quem era aquele cara na floresta? Mas como assim? Eu encontrei um homem na reserva de vida selvagem e ele me disse que vocês dois eram os vilões. Parece bem a fala de um caçador. Se é que existe um. Caçador? É, estamos atrás desse cara há muito tempo. Na verdade, foi por causa dele que batemos. Ele é uma encrenca. Olha só, eu não gosto muito da ideia dele andando pela cidade. Exatamente isso! Vocês precisam ficar de olhos bem abertos nele. O problema é que ele é imprevisível e difícil de seguir. Por favor, peço que não se preocupe pelo mal entendido. Ele já nos enganou também. Ai, eu estraguei tudo! Eu tinha ele na mão e ele fugiu! Mas isso não vai acontecer de novo! Estarei pronto da próxima vez, seu caçador! Uau! Esse peixe se parece muito com o Max. É claro, ele é meu irmãozinho. O nome dele é Mini Max. Mini Max? Este nome é fantástico! Você parece muito empolgado com o seu novo peixe. Eu estou. É por isso que eu não posso jogar bola hoje. Eu tenho que cuidar dele. Tá bom. Então vamos te deixar em paz. Tenha um ótimo dia, Max. Vamos! Até logo! Se cuidem! Mini Max, agora sim somos só nós dois. Uau! Você é tão fofo! Mini Max, nadar em círculos não te deixa entediado? Porque eu estou... Max! Rápido! Vem aqui fora! Hã? O que está acontecendo? O quê? Vocês vão acampar? Isso mesmo! Encontramos com o Camp e ele nos convidou para ir à floresta. Ele vai nos mostrar as fotos da viagem dele e depois vamos tocar o kulele! Vamos fazer uma fogueira e tudo mais! Não é fantástico? Você tem que ir! Mas, se eu for, quem vai tomar conta do Mini Max? Eu ainda tenho que dar a janta para ele. Não vai levar a noite toda. Depois você volta. Mas será que ele vai ficar bem? É claro! Vai ficar tudo bem! Todos aqui? Eu não sabia se deveria vir, mas estou muito feliz agora que estou aqui. Estou me divertindo tanto! Obrigado por me chamar, Camp. Que bom que está se divertindo! Hora de nada, de nada! Vamos desfazer as malas e então poderemos começar a acampar de verdade! É! Acampamento! Haley, sentiu este tremor? Sim! E é um terremoto! Foi exatamente o que eu pensei. O Roy e o Paul estão verificando a situação na cidade. Vamos encerrar o acampamento agora mesmo e ir para uma área segura. Deixa com a gente! Vocês ouviram isso? Sim! O terremoto pode recomeçar a qualquer momento. É melhor encontrarmos abrigo logo. Tá certo! Vamos! Todo mundo me siga! Olá! Estão aí dentro? Pessoal! Onde foi todo mundo? Não! A água está vazando! Não está abrindo! Minimax! A porta não está abrindo! Isto não é bom! Vem aí! Sente o outro estuor! A água está vazou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o peixe não está nada bem. Ele não está se mexendo. Pobre Mini Max, não. Espera um minuto. Deixa eu pôr um pouco de água nele. Pobre Mini Max. Ele ainda não está se mexendo. O que faremos? Pobre Mini Max. Esperem, ele se mexeu. Eu vi. O quê? Tem certeza? Ela está certa. Olha, Max. O Mini Max está bem. Ele está vivo.